Para ser o melhor, não basta ter uma estrutura de primeiro mundo. Não basta ter os melhores professores. Não basta preparar para provas. Para ser o melhor, um colégio deve dar asas às qualidades individuais de cada aluno. Descobrir e exercitar habilidades. Enxergar até nos erros uma ótima oportunidade de ensinar. O colégio deve participar na formação de cidadãos seguros, criativos, saudáveis e principalmente felizes. Pessoas capazes de mudar o mundo para melhor. Nos Sérios, incentivamos a colaboração e a coletividade. Despertamos o interesse por todas as formas de conhecimento. Estamos criando um novo jeito de ensinar. Colégios Sérios. Porque seu filho merece o melhor. Se inscreva no canal.